Música 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 O prazer aqui tocar no recbeat foi massa Debaixo de uma chuva, amigo E a galera ficou dançando Muito feliz, a gente tá muito satisfeito com o show Música Música Muita banda bacana, muita banda diferente Isso é o recbeat, isso é o carnaval de Recife, né? Música 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 É um prazer tá aqui no carnaval do Recife Tem música eletrônica, tem rock, hip hop Coisa tradicional De surpresa apareceu o Léo Gunderman, que é um puta cara bacana. Foi um show de carnaval, significa brincadeira, jam session. Viste sempre em coisas novas, diferentes, não tão comerciais. Agora a gente deu um passo à frente e trouxemos também o que se produz na América Latina. Vamos tocar a Rake Beat como original Hamster, embajando desde Chile, mostrando um pouco do que fazemos em Chile com isso. O acitone, o reggaetone, o kuduro, o tecno, o funk. E é sensacional, tá tocando durante o carnaval também. Trouxeram bandas da América do Sul, que eu tô muito curioso de saber o que os sul-americanos, irmãos, irmãos, andam pensando, andam fazendo. Eu não falo português, mas estou tentando. Meu Deus. Desculpe. Para nós, foi uma grande surpresa olhar tanta diversidade musical. Bem-vindo ao Conta-ladeira. Nada na cabeça, se juntaram um rapaziada que tinha nada pra fazer. Aí a gente resolveu investir todas as nossas economias nesse projeto. Esse projeto a cada ano vem saudando a pernambucanidade legítima. É apresentar esse detalhe apendicítico da nação, que é Pernambuco, quanto a ladeira nasceu e existe pra isso. Todo ano ele morre, mas aí um ano é muito tempo da saudade e a gente ressuscita. Todo ano é o último ano, quando tá vendido pra uma cerveja. Eu ganhei alguns presentes na minha carreira. Eu acho que esse show foi um deles. Poder levar um piano acústico e poder levar compositores como Vila Lobos, Claudio Santori e Dino Krieger pra uma população de carnaval. Um povo que tá esperando sempre uma música pra dançá-lo. Tanto o Recbeat como vários festivais aqui de Pernambuco tem o talento de unir coisas que parecem completamente excludentes. Meio Zureta do show, porque foi meio chuvoso e com muita energia. Uma mulher lambeu meio a minha axila. Aquela moça ali, aquela moça de peruca. Minha axila francesa. Ela lambeu, 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 lambeu. Sem essa coisa pejorativa, sabe? De festinha, block, trash, dance, que eu acho horrível. Eu acho uma falta de respeito. Os ritmos, as pessoas, elas se misturam. A galera do hip-hop trabalha com o pessoal de brega e de samba. Não tem facções, não tem tribos aqui. Eu acho que isso é o que causa o diferencial, o que é maravilhoso. É o que é assim, a mulher – fecha tudo bem rapidinho. Eu tiso�를 hechos do que vê um foguinho. E você não tem um saldinho. Você não perdeu um pouquinho? Música Foi na apresentação do Hackbeat que a imprensa batizou a banda de Cordel do Fome Encantado e a gente assumiu esse nome. Eu senti que os meninos queriam fazer esse show, eu também queria, então a gente tá trazendo o Cordel pra fechar e a gente arredondar esses 10 anos de banda e de parceria com a banda também. Música Comemorar hoje 10 anos aqui com essa rua lotada, assim, é muito emocionante. Música Música